Fala galera, beleza? Mano, o Grinto é trazendo mais um vídeo de Summons de Bleach Braves Souls Cachorro E hoje, mano, é que nós estamos na conta do Mikael, um salve Mikael, beleza cachorro? E mano, vocês estão ligados, que esse gasto aqui é 3%, cara, pior que depois de 2 Multi 3%, temos um de 4% ainda, só o 4% que é 6% e o último garantido, mano, 8% de chance, deve vir uns do que tá lá, sei lá, mano, sei que, igual, eu esqueci de perguntar aí quantas obras era pra gastar, tá ligado? Então, a gente vai gastar até o primeiro garantido, tá bom? É, ele deve estar dormindo ainda, eu pensei em ligar pra ele e acordar aí, ele... Ai, ai, mas eu falei, não, deixa o cara dormir É, aqui ó, mano, 50 Ops, 3%, quebradaço, mano Caralho, mano, agora só vem gastar 3% nessa porra Aí, aí é foda, mano Nem desanima demais, mano 3% é muito quebrado Mano, eu preciso começar muito com 150, 200 Ops, porque 50 Ops e isso é 3% Pode ter gente aí que é cagado e sempre tira alguma coisa, mas eu não, filho Você é louco Vamos lá, 150 Ops, 3% e... Ai, 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 ai 3% é isso aí, meu amigo É foda Ai, ai Oh, confesso Pneo Perto Tudo bem Nunca falamos Com investimentos Tudo bem Enquanto de eternidade É o que eu posiciono Laskin Lilibarro Vamos ver se vem outro, mano, porque É Caraca, velho, meu Deus Caramba, mano, rejeitou Quanto tempo não vinha assim pra mim De rejeitar Orihime e vim dois No aí sim, mano Ela é top demais, velho Eu queria muito ela na minha conta Mas pra ela é repetida Coitado Mas, nossa, mano Muito top ela, velho Eu vou jogar 50 ovos por ela, mano Se ela viesse, eu ficaria feliz demais Mas pelo menos, mano, 4% brilhou, tá ligado Vamos dar mais uma Chebescada aqui Que 4% é foda também, viu, mano Além que antigamente, velho Os gastos eram tudo 3% E... Tipo assim, só o último que era Só o de final de mês que era 6%, tá ligado? Mano, era muito quebrado os 3%, tá ligado? Era foda Aí, de vez em quando Eles lançavam os Gaxa 4% No, rejeitou O Tshkushima Sabia, mano É Tshkushima É que eu tô escutando a voz lá Deixa eu ver Toda vez que eu tô escutando a voz Um pedaço só que não vai usar Não vai usar Só para o meu cabeça E eu quero te matar Seja lá... Esse moleque é top demais! Cachorro! Meu Deus! Mano, ele é lindo! Perfeito! Já viu os ataques dele? Que isso mano! Bicho é brabo! E agora a gente tem mais um pra vir! Então você pra vir ser o Lili ou o Askin? Eu sou o Heavy Vamos, vamos, vamos Vamos! Pô, na minha conta também mano Eu queria muito o Lili Tá ligado? Não usa uma mão Só em sua cabeça Eu vou te matar você Ahahahah Ah, então que sacos né Clabe Pô Ahahahah Gremizão da massa Tinha o Shima a gente pensando Dois personagens né mano É filmismo Quebradaço Mas Pelo menos ali já deu 125 Ops né mano É, fazer o que? Uhum É mano, agora Não sei porque eu tô esquentando a lógica Agora é o garantido, agora que eu lembrei Hahahaha Ahhhh Meu Deus Agora vamos lá então mano Garantido Vamos ver o que que vai vir mano Já deixa o like aí Compartilha o vídeo Tá ligado? E é isso aí cachorro Vamos lá O que que vocês acham que vai vir? Hein? 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 Bom Vamos torcer pra vir o Lilizão Braboíssimo Lili 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 Vai dinheiro mano Eu confio O que é sua vida E o que sete no pedo Não tem que nos proteger Não tem que nos proteger Mas também não me ligo, não. Porra, gente. É, filhão. Vai segurando, cachorro. Dois cinco estrelas no garantido, hein, mano. Pena que os três por cento é muito quebrado, mano. Porque dois multi veio dois, cinco estrelas e veio dois novo. Aí deu bom, mano. Aí deu muito bom, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, mano. Eu vou jogar cinquentinha, óbvio, que é cinquentinha, tá ligado, mano? Depois eu troco o soco com o Iago lá, ó, com o Mikael. Se ele achar ruim, nós troco um soco com ele, tá ligado? Trocação de cinco minutos sem perder a amizade? É nóis. Porque igual eu falei, mano, eu não sei se ele queria que eu gastasse mais. Sempre eu pergunto pra pessoa, né, mano? Pra mim não fazer merda. Mas, eu realmente, velho. Dessa vez eu esqueci, velho. Nossa senhora, o ponto dele tá quase enchendo aqui, velho. Que isso? Ai, ai, o meu já enxáu algumas vezes, já. Eu tenho que enxáu de ficar gastando também, mano. Por que eles não podem gastar cinquenta mil de uma vez, dez mil? Ajudarinho, cachorro. É. Seria bom demais. Agora vamos lá, mano. Cinquentinha é óbvio, tá ligado? É. É. Vamos rodar o AD dele aqui. Três estrelas. É foda, meu parceiro. Mas aí, agora, cinquenta orminhas. Aqui pra finalizar o nosso sumo. Como eu falei, não sei se era pra gastar mais. Ih, não vai brilhar porque cinquenta... Eu errei 50%, mano. Três porcento é quebradaço, mano. Mas é isso aí, galera, mano. Vamos ver aqui os personagens... Bom, os que pegamos pra ele. Bom que ele guarda muito aqui pra confundir a gente. Dois Grêmio. Uma na Naô. Ó, ele já tem quentes repetido aqui. A Bambieta, né, mano. Que deu muito bom. Tem o Biaco aí também. Ué, mano. O cachorrão, ele não... Upa os personagens, não? Deixa eu ver o que é aqui, índice dele. Tá, leva 150 ainda em carozão. Ah, dele ia ficar 3 barra 5, meio. Ele não... Parece o pai esses trem ainda, né, mano. Porque o bichinho tem muito repetido ali, ué. Tá doido. É, muito assim, né. É, tem alguns repetidão aqui. Mas esse hítico aqui, eu tenho 3 desse hítico aqui. É, o meninão gosta de guardar os personagens. É um pavido. Mas é isso aí, galera. De sono. É isso aí, galera. Valeu, pequeno coco noz aí até o final. Deixa o like aí, é nóis. Fui!